Qual a espécie de flor mais cara do mundo? De onde veio esta espécie de flor que já foi considerada a mais cara do mundo? O que esta flor tinha de diferente, pensando em termos de cores, que fez com que ela tivesse gerado tanto interesse? Estou falando das tulipas. Olá, meu nome é Demis Lima, eu sou biólogo, sou botânico. As tulipas pertencem à família das liliáceas, a mesma dos lírios. Existem na natureza 80 espécies de tulipas, no seu estado natural. Trabalhadas e cultivadas pelo ser humano, nós chegamos ao grande número de 3 mil variedades. Elas são originárias das cadeias montanhosas de Changshan e de um local chamado Pamir Alay, na Ásia Central, entre a China Ocidental e a Mongólia. Changshan é um grande sistema de cordilheiras, numa região fronteiriça com o Cazaquistão e com o Quirquistão, que é também conhecido como um país muito ligado nas tulipas. É importante lembrar que há mais de mil anos, os jardineiros da Turquia já faziam o cultivo e sabiam cultivar mesmo as tulipas. Agora uma pergunta boa, como é que a tulipa foi parar na Europa? Como é que ela foi parar na Holanda? Um diplomata holandês chamado Ogier Giselin de Busbeck, que estava em Istambul no século XVI, além de ele ser diplomata, o cara também era fitoterapeuta e escritor, ele viu lindas flores nas bordas das estradas, e ele perguntou para o seu ajudante, para o seu guia, o que eram aquelas flores? O ajudante achou que ele estava falando do chapéu que ele estava usando, do turbante, e aí diz que chamava tulipa, tulip, que quer dizer turbante, mas na verdade, em Istambul, a flor é chamada de lel, lel. O Guier de Busbeck acabou, por gostar muito das plantas, por ser um grande fitoterapeuta herbalista, ele acabou mandando esses bulbos, dessas flores de tulipa, da Turquia, no caso, para o seu grande amigo aí, o botânico Charles Leclus, da Universidade de Lenden, que acabou aclimatando essa espécie na universidade. Charles Leclus não queria vender de forma nenhuma a coleção que ele criou no Jardim Botânico, ele não queria vender. Não teve problema, o pessoal foi lá, roubou, roubou aquela coleção maravilhosa de bulbos, o que criou a base de cultivo e da disseminação dessa espécie na Holanda. O que atraía as pessoas em relação a tulipa, primeiro que na Holanda, naquele momento, havia todo um movimento de fazer jardins certinhos, muito arrumadinhos, como se fazia na Itália. Na natureza, as tulipas têm uma coloração meio padrão, parecidas, é até previsível, mas quando cultivada, isso não acontecia. Em grande parte, na época, eles não sabiam disso. Em grande parte, quanto menor, parecendo até um bulbo doente, ele produzia variedades de cores diferentes. Em 1930, descobriram o porquê. Estava relacionado a um vírus. O vírus atacava o bulbo e, principalmente, afetava a parte floral. Isso fazia com que flores produzissem tépalas com colorações diferentes. E foi isso que muito, muito interessou os vendedores e os compradores da época. Importante lembrar que, atualmente, não se vende mais tulipas com vírus. Não se vende. Hoje, elas têm essa variedade de cores por uma série de alterações, de modificações no DNA. Então, hoje, não se vende mais com doença. Existe um livro que se tornou um filme que se chama A Febre das Tulipas. Nesse filme, que é inspirado no livro, o filme ficou pronto em 2014 e só foi para o cinema em 2017 e agora foi disponibilizado na TV a cabo. Em 1634, Amsterdam foi captivada por uma flor. O rico e pobre ganhou no mercado de tulip. Sofia foi uma bonita orçã, escolhida por um dos riqueiros ricos da cidade. Amor, honra e obedecer. Eu decidi engajar as serviços de um pintor. Do move. Put your brush to capturing my wife. She's a rare beauty. They'll say, look at that lucky old dog. Didn't he have a lovely young wife? First to flower, first to fall. It's the tulip business. I think it's the answer to my problems. If I were rich, I could take you away. He would find us. He would not stop looking for me unless I was dead. My lord, I pray that my wife shall be not of corruptible seed. You've been busy. You've not been painting. No offense. I made a plan to save us both. We will be together. There's nothing without risk. I love you. I'm going to tell your husband what you've been up to. What have I done? I bought Sophia. I must find her. You two really think you'll carry this off? Um bulbo era vendido no ano de 1637 por 6.700 florins. O valor de uma casa com um belo jardim. Um bom espaço para ter um jardim. Ou seja, era 50 vezes a renda média anual da época. Nessa imagem aqui, nesta imagem, você pode ver exatamente o momento da bolha, da bolha das flores, em que ela foi sendo vendida cada vez mais caro, cada vez mais caro, até que um momento, isso aí, obviamente, não ia se sustentar longamente. Mas, teve gente que realmente passou da pobreza para a riqueza e depois para a pobreza. E gente que já era rico, ficou mais rico e depois perdeu tudo e ficou pobre. Isso causou muito problema. Tiveram até que mandar vários processos para tribunais e os juízes ficavam numa sinuca. Afinal de contas, a ganância das pessoas é que as fez perder muito, ganhar muito, não sabendo a hora de parar e perder muito. As tulipas na Holanda hoje. Hoje a Holanda, ela produz aí, ela tem hoje uma produção numa área do equivalente a 10.000 campos de futebol. Pra você ter ideia do que é isso, são 10.000 hectares. 10.000 hectares, tá? 10.000 campos de futebol. Isso representa a produção, 60% das exportações de flores do mundo. A produção da Holanda é de 10 bilhões de bulbos. Eles brincam que é 2 bulbos por pessoa. Uma curiosidade sobre a princesa da Holanda. Durante a invasão alemã, na Segunda Guerra, a família real acaba fugindo para o Canadá. Nesse meio tempo, uma princesa, sim, a nasce, a princesa holandesa, chamada Margrit, e ela nasceu em Ottawa. Ela nasceu em 19 de janeiro de 43. Ela passou sua primeira infância no Canadá, durante a Segunda Guerra. Quando a Segunda Guerra acabou, eles retornam para a Holanda. E como forma de gratidão, a Holanda manda para o Canadá 100.000 bulbos. 100.000 bulbos de tulipas. Todos os anos, a Holanda manda 20.000 bulbos como forma de gratidão. Esses presentes de tulipas, eles inspiraram o primeiro festival canadense de tulipas, que começou em 1953 e acontece até hoje, anualmente. Se você gostou desse vídeo, curta, curta, dê a sua curtida, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas queridas. E lembre-se, pensando no futuro, eu tive desde já jardins, árvores e amigos. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo vídeo.